Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, pessoal, em mais um episódio da nossa série da Master League no Pro Evolution Soccer 2017, comandando a equipe do Middlesbrough. Estamos aqui na cola da Liga Europa, vamos tentar voltar aí aos classificáveis para o F Europa League do vídeo de hoje, né cara, com a equipe do Middlesbrough. E galera, é o seguinte, a gente também tá tendo aí, paralelamente ao campeonato inglês, algumas negociações, principalmente por enquanto, por laterais. Vocês se lembram que no vídeo passado a gente entrou em negociações aí com Jorge, Zeca, Charles, Bellerin, né cara? Então cara, a gente tá negociando com esses 5 jogadores, no vídeo de hoje eu espero ter aí algumas respostas, porque antes do final desse período aqui pré-janela de transferências, eu já quero confirmar uma contratação de lateral, pra assim que começar a janela a gente já ter ele presente na nossa equipe, ok pessoal? Outra coisa interessante é que o nosso olheiro trouxe alguns nomes aqui, o que me chamou mais atenção ali, como vocês podem ver na direita, é o Allen, só que como eu tô negociando com os laterais agora, eu não posso entrar em contato agora com ele, mas eu vou esperar, porque eu quero trazer um volante também aqui pra nossa equipe. Quero agradecer a vocês que deixaram vários nomes também de volantes aí nos comentários do vídeo passado, quero agradecer ao feedback do vídeo passado também, e cara, já deixa o like hoje, beleza pessoal? Vamos tentar apoiar a série, vamos tentar chegar nos mil likes hoje, e vamos pro primeiro jogo, cara, que vai ser um confronto duríssimo contra a equipe do West Ham fora de casa, lá no estádio Olímpico de Londres, novo estádio do West Ham aí, cara, um jogo complicadíssimo, velho. Vamos jogar com o Informe 2, eles que tem como grande estrela o Payet, que fez um golaço do caramba aí nessa última semana na Premier League da vida real mesmo, cara, o Payet tá destruindo lá, e cara, vamos lá, porque o bagulho vai ser tenso, hein, velho, o bagulho vai ser tenso. Vamos mandar o time tradicional a campo, inclusive com o Ascense no time titular, beleza pessoal, que tanto vocês pediram, e vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa partidaça, com certeza um jogo dificílimo, mas eu acredito que dá pra gente arrancar aí um bom resultado, vamos nessa. Eu sou o Milton Leite, eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor, de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista, que beleza, do comentarista Mauro Betty. Que beleza e que faz estar ao seu lado o Milton Leite para uma grande partida, e se não for boa, vai ser muito engraçada sempre, um craque como você, Milton. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Bola rolando, galera, começa aí mais uma partida da Premier League, um jogo complicadíssimo, mas vamos lá fazer o nosso jogo aqui e tentar um bom resultado. Complicadíssimo pra gente chegar, hein, mano. O time deles tá muito, muito, muito recuado, cara. Apesar do West Ham jogar em casa, pelo visto eles estão apostando numa estratégia de contra-ataque, é estranho isso até, mas é aquela história, velho. A gente tá tocando muito a bola, mas nenhum dos dois times tiveram chance de gol, porque eles estão muito recuados e a gente não consegue furar o bloqueio também, né. E só tá dando a gente com a bola. Vamos pro segundo tempo, eu acredito que nesse segundo tempo eles vão se abrir um pouco mais, até por estarem jogando em casa, eles precisam fazer o gol, né. E vamos lá, cara, vamos tentar fazer esse nosso golzinho aqui também. Olha o que eu tô falando, já começaram o segundo tempo com uma postura diferente, já vieram pra cima. Cruzamento vem, tira daí, cara, não brinca não, aí tem que dar chutão mesmo. Voltou, olha o chute de longe, vai pra fora. Ih, rapaz, olha que domínio do Carroll, bateu, defesaça do Valdez, eu não sei o que foi mais bonito, o domínio dele ou a defesa do nosso goleiro, velho, sensacional. Vai chegando de novo o West Ham, olha a chegada com o Paier, tirou mal, olha o chute, Valdez, cara, que tirada ridícula, velho. Eu apontei pro outro lado, mas beleza, a bola sobrou com a gente pelo menos, né. Olha quem vem pra, vai sair de campo, Lanzini, né, cara, nosso sonho de consumo, já estamos aí há um certo tempo fazendo propósito pro Lanzini, ele não quer vir de jeito nenhum. Passou ali já uma recorrer, a bola pra ele, botou na frente, ganhou do zagueiro, vai chegando a recorrer, cruzamento, nossa, a bola passou, velho. Caramba, ia dando certo, mas voltou chutando o Leade Bitter, a bola sobra, o jogo fica mais aberto, Rubem Neves, tentou jogar, acabou perdendo. Olha o contra-ataque agora deles, caraca, o jogo ficou bom, hein, velho, o jogo ficou bom. Vai chegando agora o West Ham, tocou na frente, vai chegar batendo pra fora, pra fora, teve gente gritando gol aí, mas a bola não foi na rede pelo lado de dentro, hein, cara, foi pelo lado de fora. O West Ham vem com uma postura, como eu disse, completamente diferente, eles vêm pra cima mesmo, eles têm um time mais forte, por isso não dando muito trabalho, mas a gente vai segurando bravamente aqui. Eu vou mudar, galera, vem pra campo aí o Fischer e o Ramires no lugar do ascenso e de uma recorrer. Esses dois jogadores não estão fazendo uma partida muito boa, porque também a gente não tá tendo mais, nesse segundo tempo, muitas chances ofensivas, cara. Então eu preferi botar os jogadores mais cadenciados aí, que é no caso do Ramires, né, pra segurar um pouco mais a bola. E o Fischer quer velocidade pura também, né, pra tentar puxar em alguns momentos. Soltou na ponta, pro cruzamento do Chambers, vamos ver quem é que tá na área, vai sobrar a bola com o Ramires, ele ajeitou mal, meu Deus, Ramires. Misericórdia, mas a bola voltou, hein, a bola voltou, olha a tabelinha, soltou na frente, saiu o goleiro fechando em cima da hora. E final de jogo, galera, zero para o West Ham, zero para o Middlesbrough. Resultado bom, cara, jogar fora de casa contra o West Ham não é fácil, a gente consegue um empate aí bem interessante na casa deles. E agora é fazer a nossa parte em casa, vejam que eles tiveram aí no segundo tempo, realmente uma mudança muito grande, conseguiram fazer um ótimo jogo. O melhor jogador da partida é o Chambers aí, nosso lateral, foi bem realmente, apoiou bastante, defendeu bem e tá de parabéns aí. Mas o time todo foi bem na parte defensiva, né. Eu esperava um pouco mais de criação, velho, apesar de a gente estar jogando fora de casa, a gente criou poucas chances. Eu esperava que a gente fosse criar um pouquinho mais. Bem, pessoal, tá aí, ó, a gente ainda continua a apenas um ponto da Liga Europa, beleza, que é o nosso objetivo inicial. Então, vamos ter esse jogo em casa com uma obrigação, né, velho. A gente vem de três aí, digamos, desliza, a gente vem de dois empates e uma derrota. Então, é muito importante que a gente vença em casa essa próxima partida. O Vieto subiu para 80, o Ayala subiu para 76, o Ayala tá evoluindo aí com o auge dos seus trinta e tantos anos, hein, cara, que beleza. E agora a gente vai ter o jogo contra o Watford. É mais uma daquelas partidas em que a gente tem uma obrigação de vencer, principalmente pela força dos times, hein. E olha só, cara, eu recebi uma proposta de técnico. O Chambers sofreu uma lesão durante o treinamento e vai ficar aí, vai ficar de fora, né, aliás, durante um tempinho, hein, cara. Só volta em janeiro, uma baixa importante, hein, cara. O Chambers é um jogador muito bom, lateral direito titular da gente. Mas entrou aí o Ensu, lateral direito reserva, que já foi vendido, né, mas entrou aí no lugar do Chambers. E vai quebrar um galho aí por enquanto, pessoal. Bem, galera, vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui essa proposta. Mas eu já disse pra vocês, eu não vou aceitar a proposta de treinador para o Herriven, beleza? Só pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá o time, ó. O time do Herriven é o time holandês. Eu não pretendo ir pra liga holandesa agora. A gente tem aí jogadores interessantes, mas o nosso time é bem mais forte, né, cara. Inclusive, o nosso time é bem mais bem preparado. Aí, até porque a gente joga uma liga um pouco mais forte, que é a Premier League. Bem, pessoal, é o seguinte. A gente vai pra partida agora. Antes, eu quero dar só uma olhadinha aqui no prazo, ó. São quatro semanas, a gente tá aí no finalzinho. Ou melhor, no meio de dezembro, mais ou menos. Já estamos na reta final, ó. Dia 12 de dezembro de 2016. Reta final já do primeiro turno. Middlesbrough não consegue vencer. Os tabloides ingleses já vêm trazendo notícias de que a gente tá numa certa crise por três partidas sem vitória. E a gente precisa desesperadamente de uma vitória no jogo de hoje. Vamos jogar em casa contra a equipe do Watford, beleza? Pra essa partida, eu vou fazer umas mudanças. Vou trazer o Negredo pro time titular depois de um certo tempo. E vou manter o Ramires aqui, cara. Porque eu acho que esse jogo, a gente vai precisar de um pouco mais de toque de bola. E um jogador que tenha mais uma característica de pivô, que é o caso do Negredo. Isso porque, né, a gente vai jogar contra um time, teoricamente, mais fraco do que o nosso. Então, a gente vai precisar de muita paciência pra conseguir furar esse bloqueio. O time deles é um time mais fraco, mas realmente, cara, não é um time ruim, não, velho. O time do Watford é um time interessante, ó. Tem o Berame ali, que é bom jogador. Luiz Galo, tem alguns jogadores, Ricardo Carvalho. É um jogador, é um time bom, cara. Tem até o Kennedy ali, que era do Chelsea, né, velho. É um time bom. Vamos lá. Eu sou o Milton Leite. Ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo o que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein. É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. E não vai ser o caso desse jogo agora. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Muito bem, galera. Vamos nessa. Vamos para o jogo. Debaixo de chuva, isso prejudica um pouco o nosso estilo de jogo, que é o estilo de toque de bola, né. Mas, vamos lá. Vamos fazer a nossa parte aqui. Bola rolando. Não, tô achando que esse passe aí tá cumprindo demais, hein. Caraca, matou bem, bateu, vai sobrar, batida pra fora do jogador deles. Mas eu vou falar uma coisa, velho. Se isso aí não foi falta, se liga na jogada, cara. Olha aí, ó. Isso aí não foi falta, cara. Eu não sei o que é falta. O cara deu uma encostada lá de joelho no nosso zagueiro, que o pobre saiu voando na frente, velho. Mas beleza. Fábio Negredo. Bela escorada do Negredo pro Correia. Botou pra Correia, o Rio Correia. Tá na linha de fundo, cruzamento. O Vitolo tá lá. Gol do Midasbro. Vitolo faz o dele. Depois de uma sequência incrível, cara. Em que a gente tava há um mês marcando gols apenas com o Vieto. O Vitolo agora vai lá e quebra essa sequência e faz um gol. Olha só, uma belíssima jogada do Anjil Correia. Metade do gol, ou três quartos do gol, é pro Anjil Correia. Olha que jogadaça do Anjil Correia. Chegou na linha de fundo e deu aquele passe açucarado pro Vitolo. Apenas empurrar pro fundo das redes e abrir o placar pra equipe do Midasbro. 1 a 0 para a gente, jogando em casa. Belo gol. E olha a lambança que pode dar. O cruzamento ali no Igalo. Esse cara é perigoso. Tentou a jogada mais atrás. O giro pro Igalo. Tocou na área. O chute. Travado. Voltou. Defendeu. Voltou de novo. Nova bola vai se arrastando pra fora no chute do Berrame, cara. Impressionante. E olha aí, mais um exemplo dos novos goleiros do PED, né? Olha a defesa que faz o Valdez. Espetacular, hein, velho? Sensacional. A queima roupa. E o Valdez vai sendo um jogador zaço aqui pra gente. Um goleiraço. Boa, o Angel Correa e o Negredo. Roubaram a bola aqui. Lá vem o Negredo. Deixou pra trás o primeiro. Invadiu o Negredo. Bateu. Que perigo. Que perigo. Joga a daça do Negredo. Entrou muito bem na partida. Ele e o Angel Correa apertaram ali a saída de bola. E olha, espirou a hora certa. Vem, 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 vem. Foi. Tomou. Tá lá. Driblaço aí, hein. Chute cruzado daquele jeito certo. Só faltou acertar o gol, né? Esses chutes cruzados são muito difíceis se você acertar o gol, cara. Hum, a bola passou nas costas, hein. O cara fez só a proteção ali. Foi esperto. Vamos ficar ligados. Vamos ficar ligados aqui nessa jogada. Olha o cruzamento que vem. O toque de cabeça. Que perigo, cara. O Berami tá beirando fazer o gol aí. Pô, Ramirez. Esperava um pouquinho mais de velocidade nesse teu drible, né, cara? Mas beleza. O Ayala recuperou pra nós pra ficar menos feio. A bola deu certo. O Ramirez saiu com uma posição muito boa. Bateu pro gol. E se lambuzou todo. Olha que beleza. O Ramirez caiu na poça da água. Mas valeu, cara. Primeiro, o Ayala fez uma roubada de bola providencial. O Ramirez botou na frente, não pensou duas vezes. Soltou o chute de esquerda. Ayala, partidaça do menino Ayala, hein. Partidaça. Meu Deus. Que entrada criminosa pra cima do Vitolo. Cartão amarelo pro Prolo. Ele chegou pra quebrar mesmo. Olha a entrada que o cara dá no... Olha a entrada, velho. Pelo amor de Deus. De costas, velho. Que criminoso, cara. Tem que ser preso um cara desse. E o Vitolo saiu lesionado, né? Vamos ver se ele vai vinteiro ainda. É, galera. Final de primeira etapa. Um para o Middlesbrough, zero para o Atford. Por enquanto, nós vamos conquistando o nosso objetivo, que é essa vitória em casa. Mas ainda restam 45 minutos de batalha pra gente manter esse placar. O jogo tá complicadíssimo. A equipe do Atford, como eu falei, cara, não é tão boba assim como eu esperava. É um time que é forte. Claro que não é um time top aí. Mas é um time forte e tá dando muito trabalho pra gente. E com certeza eles vão engrossar o caldo nesse segundo tempo. Vamos ter que ter muita cautela e muita calma pra jogar. Vamos lá. Ganhou bem o Espinoza. E essa é a vantagem de ter um goleiro que já jogou no Barcelona, né? Você pode confiar a todo momento a bola nos pés dele, que ele vai dar conta do recado. O cara sabe sair jogando com os pés muito bem. Boa bola, boa bola. Olha a chegada. Angel. Que drible do Angel Correa. Levou pra ponta. Mais uma jogadaça do Angel Correa. A bola sobrou com ele. Ficou lá atrás. Ramírez bateu. O Pantilman fez a defesa. Tá comendo a bola, hein, mano? O Angel Correa comendo a bola. Recuperação da gente. Olha o Negredo. Já virou dando aquele tapa maroto pro Correa. Carregou. Protegeu e deu o passe. O Espinoza mandou seguir. Vai, Correa. Se levanta, cara. Negredo pra ele. Anja o Correa. Ele tá demais hoje. Ele tá demais hoje. Já botou na frente. Sobrou com o Ramírez. Meu Deus. Mas também aqui tá um congestionamento. Pior que a Avenida Paulista. Correa. Tentou o toque de calcanhar. Vai sobrar a batida do Vitolo. Não tô entendendo nada. Tô apertando o quadrado aqui. Porque é um bate e rebate maluco aqui, cara. Detrada da área. Vamos arriscar daqui. Não deu certo o chute. Mas a bola voltou. Tá aí com ele de novo. Ramírez pra bater pro gol. Pegou o goleiro. Pressão do Midasbro em busca do segundo gol, cara. Vamos nessa. Vamos manter essa bola lá. Que é a melhor coisa que a gente faz. Beleza, galera. Finalzinho de jogo. Vamos mexer. Sai Ramírez e Rubem Neves. Entra o Derun e o Fischer. Pra gente tentar fechar o time. E sair com mais velocidade nos contra-ataques. Nessa reta final de partida, né. Tá dando tudo certo. Então, não vamos mexer muito, não. Vamos fazer só o básico. Negredo. Que jogada do Negredo. Viu ali na frente. Que bolão. Vitolo bateu na trave. A bola vai sobrar. Tira a defesa. O Fischer já tava chegando pra fazer o gol. Mas acaba o jogo. Final de partida. Um para o Midasbro. Zero para o Atfor. E é um resultado pra se comemorar muito. Assim como tá fazendo o Vitolo, hein, cara. Muito mesmo. Uma vitória em casa importantíssima. E finalmente, né, cara. Finalmente a gente consegue uma vitória em casa contra um time que a gente era favorito pra vencer, cara. Porque tava difícil. Graças muito aí ao nosso querido Valdez. Ao carinha deles aí. E o Dene aí que perdeu esse gol. A todo mundo, né, cara. Mas a gente foi bem mais time, hein, cara. Tivemos aí nove finalizações a cinco. Mais posse de bola. Tivemos os passes concretizados com mais precisão, né. 89 ali. Então, velho. A gente mereceu muito essa vitória. O Vitolo foi eleito o melhor jogador da partida com a nota 7. Mas eu daria esse prêmio para o Angel Correa. Que destruiu na partida de hoje o Angel Correa ali pela ponta esquerda, cara. Jogou muita bola mesmo, menino. Bem, pessoal. Com essa vitória magrinha de 1x0, a gente vai conseguir subir algumas posições. A gente conseguiu subir uma posição apenas. Mas, entretanto, todavia, a gente permanece apenas a um pontinho, cara. Um pontinho. Então, estamos muito próximos de chegar de novo aí na zona de classificação para a Liga Europa, cara. Vamos lá. A gente tem aí o Burnmouth e o Crystal Palace na nossa frente. Estamos a um ponto deles. E olha aí. A gente ultrapassou o Watford. Que estava na nossa frente, cara. Bem que eu falei que o Watford não era um time tão fraco, velho. Bem, realmente. A verdadeira gente tem favorito. Eles não eram tão fracos assim. Estava na nossa frente. A gente ultrapassa. Foi um jogo importantíssimo por isso também, né. E a gente vai se aproximando aos poucos aí dessa nossa meta inicial, né, cara. Bem, galera, tivemos algumas respostas com relação às negociações que nós estamos dando uma olhadinha. Vamos lá. Vamos negociar. Tem proposta ali pelo Zeca, que foi para frente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma conferida. A proposta para o Jorge não deu certo com o Flamengo. A proposta do Zeca, o Santos pediu 142 milhões. Eu vou pedir para o Santos diminuir esse valor. O Santos está pedindo muito dinheiro, cara. Não sei por quê. Mas olha aí. A proposta do United não foi tão absurda. É 95 milhões. Rapaz, eu corre até o risco de eu aceitar. Eu não vou pedir para eles reduzirem, não. Deixa aí nos comentários. Eu trago o Luke Shaw por 95 milhões de reais ou eu tento aí algum outro jogador ou eu peço para diminuir? Eu acho que se eu pedir para diminuir, não vai rolar, cara. Porque ficou ali uma aposentagem muito baixa de possibilidade. Só 42%. Quero que vocês deixem aí nos comentários, ok, pessoal? Então está mais entre o Luke Shaw e o Zeca, mas o Zeca está meio que fora de questão, velho. O Zeca está muito caro. E o Shaw é melhor do que ele até, né. E mais novo também. Então eu acho que o Luke Shaw seria melhor para a gente contratar aqui para a nossa lateral esquerda, ok, galera? E com relação aos jogadores que estão sendo observados, a gente teve aí alguma atualização. Deixa eu dar uma olhadinha. O Dyer aqui do Tottenham. Vou tentar entrar em contato com eles para ver. E tem aqui o Allen que eu vou entrar em contato depois, porque eu não tenho mais como fazer propósito. Tem alguns outros aqui, o Christian Viac. Mas o Christian Viac acabou de chegar ali no PSG, então não tem muita condição da gente trazer ele. Tem o Gonalons lá do Lyon. E aqui também tem alguns outros jogadores quadrados. Não dá para pegar de volante. Aí é meu louco. Bolônia e o Sense do Sassou. O Kramer. O Kramer também chegou agora há pouco no Bolônia, né. Então não dá para a gente trazer eles agora. Fica muito complicado. É muito difícil trazer jogador que acabou de transferir. Fica meio surreal também. Então, galera. Vou ficando por aqui em mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos deixar aquele like maroto. Peço desculpas a vocês que o vídeo está saindo um pouquinho tarde. Para quem ainda não sabe do nosso novo horário, os vídeos de Pro Evolution Soccer, tanto a Master League quanto o Rumo ao Estrelato vão sair sempre pela manhã, beleza? Mas os dias continuam os mesmos. Os dias de Master League vai ser na terça, quinta e sábado pela manhã, beleza, galera? E está saindo um pouco mais tarde por enquanto porque eu ainda estou organizando um pouco esse horário. Mas em breve estará saindo aí na média de 10 horas da manhã, beleza, pessoal? Vamos deixar aquele like e se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Um forte abraço para todos vocês. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu e fui! Tchau, tchau.